Eita cusão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupos no Whatsapp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu cusão Fala aí pessoal, beleza? Que é hoje com mais um vídeo, galera Vocês dizem que estamos no ponto e blanque, mas não mais um vídeo de ponto e blanque Você vê que estamos com o Thorzinho desaparecido aí Com o Thorzinho desaparecido Fala aí Thor Achamos o Thor aí, a gente estava em Alagoinha, mano E galera, estamos aqui jogando de VZ-52 A arminha do capeta Que vai ser uma nova arma do... Mano, essa arma é muito rara, cara Fala o nome da série, fala o nome da série Fala o nome da série, galera Estamos criando uma série aqui de um episódio Que o nome da série vai ser Não importa o que vão dizer O bagulho é venzer Não importa o que vão dizer Eu vou de VZ, mano Não, fica mais bonito ainda É, ficou mais da hora agora Vamos lá, caralho Eu quero só VZ Eu quero... Joga mais da hora, velho Joga mais da hora Joga... Ah, mano... Os caras não saem da... Os caras não estão saindo lá de trás A gente foi atrás dos tijolos lá, os arrombados Sim, sim, sim... Sai daí desse tijolos lá... Mira na cabeça, não mira no corpo Não tenta dar dano, velho Tenta dar HS ali, é a primeira bala Ah, tô mirando no peitão mesmo Tô nem aí, nigga Ó, os caras não saem da linha de trás, mano Ai, morri Pô, sai daí seus arrombados Vou matar na baioneta Ó, os caras não saem de trás, mano Ó, tem granada, tô Agora que eu vi Tem granada? É, só tem granada Nossa, tá com granada... Meu ping tá 2, velho Eu tô aqui com granada Olha na base dele Só que eu matei quem Tá com granada na base dos caras Vou dar uma skill agora Se ligue Vai, vai, vai O cara não sai da base, mano Faca na mão, ó Faca na mão Ó, eu tô... Achei um canto muito baroto aqui, mano Ah, meu maluco Sai da base, sabe por quê? Achei um canto muito baroto, mano Ah, ok, diga Ok, diga É assim, né? Peraí que tá chegando Peraí que tá chegando Peraí que tá chegando Smokei pra tu aí, ó Valeu, nigga Ah, eu sou imorível Ai, meu Deus Ah, me acharam Miserável Vamos lá, caralho Vamos lá, caralho Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá Pontes Blankes dá um game Não, busca implacável aqui, ó Vamos ver quem mata na Bayoneta, ó Quem mata na Bayoneta é o melhor do game Olha o maskill Nossa, mano Eu ia dar um maskill de... Mano, eu ia dar um maskill de 4, velho Juro pra você, mano Olha lá, maskill, ó Mas eu ia dar de 4 Tinha 4 caras no mesmo canto, mano Eu joguei a bomba E a bomba E a bomba saiu errada, mano Eu ia dar um maskill muito louco, mano Boa, você ia dar de 4, né, caralho Galera, quem que assiste esse vídeo aí Por favor, bota essa parte Bota no Facebook Vou dar um maskill, bolar Ah, mano, nem sei de pneu, né O Mago é doido mesmo Os caras tão te quicando, Deus Por que, mano? Não importa o que vamos dizer, tol O Mago é vimzinho mesmo Matar na Bayoneta Mano, os caras tão encurralados Não consegue sair da base Vou matar na Bayoneta Eu vou entrar na base dos caras Olha aí como é que eu vou Olha como é que eu vou Olha como é que eu vou Olha como é que eu vou É na Bayoneta agora É na Bayoneta, ó Se liga Se liga, tol Se liga, tol Morri na bomba Morri na bomba, caralho Nossa, eu tava muito ninja ali, velho O cara parecia se eu dar uma Bayoneta no meio do cor dele Eu acho que a Bayoneta só um vai matar, né A Bayoneta secou, velho A Bayoneta não dá sem girando, não, velho Como assim, mano? Olha o Mest Kill Olha o Mest Kill Mais costela do cara, velho Vai, vai, vai Que Bayoneta Meu Deus Meu Deus Ah, o cara tá colocando C5 ali, mano Como assim? Vamos matar, tol Caralho, essa partida vai ser rápido, hein, mano Sim, sim Vamos, Bergen, vamos, Bergen, vamos, Bergen Ah, o cara aqui, velho Ah, o cara, o cara não show, velho Vamos matar agora Nossa, cadê o Helmet, mano? Rushou Opa Opa Pardei muito do que a gente trouxe a bomba, velho Caralho, mano Matei na bomba ainda o cara, mano Esse maluco Os caras não saem da base, mano É foda, não tem como A gente tem que sempre ir lá na base deles Os caras só matam quando estão de respawn, mano É foda Caralho, mano, aqui, bolado aqui, ó Outro ali, ó Tem um cara ali, ó Peguei Acho que vai ser difícil de me matar na Bayoneta, hein Valeu Mano, eu vou lá, Tom Fazer meu nome Fala 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 que eu tô indo também Estão indo, estão indo, estão indo Nossa, mano Tinha dez caras dando respawn em cima de mim, velho Dez caras, mano Como assim? Tem oito no mapa Matei, matei, matei Matou na Bayoneta? Matei, matei Eita, cruzão Fui seco também, tá ligado? Só entrei na base No boost do cara Vou de novo Vai que é sua, taparel Até esmocar aqui no paninho Olha aí, olha aí, hack, hack João, 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 João Filha da puta Arrombada Os caras fazem o seguinte Os caras quando estão O mapa tá acabando Ele já começa a ligar Não, ele não ligou Na hora de tá acabando Não, desde antes já Só que tipo, ele não tá conseguindo Matar muito, tá ligado? Ai, ai, ai Eu não coloquei a Bayoneta, cruzão Ah, velho Ai, eu tô bem não Eu botei a mira aqui agora Eu botei a mira E se mantém o cara, mano Achei que tava com a Bayoneta Meu Deus Eu ia saber que esse maluco Era hack já Ah, velho Eu botei a ba... Não foi, velho Ah, ele tá matando Todo mundo aí de hack, tá ligado? Ele tá ali Ele dá uma segurada No boost divino Eu ia pegar esse cara de costas Eu vi que eu tava chegando Ó, o cara aqui, ó É o Rack Bahoneta Ui 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 Deco, deco, lixo Arombado de merda Boludito de merda Olha aí Não, caralho Costa, Josh Costa O Rack tá no top Costa aí, ó Nossa base Subindo Nossa base aí, ó Cadê o Rack? Em cima de tu, em cima de tu aí, ó Meu Deus Minho amigo Eu estou nervoso Ele aqui, ó Eu não tô vendo não Mata ele aí, então, caralho Ah, tá a nossa base E acabou o mapa Clã Torzinha, doença Arribada na Bayoneta Não importa o que vão dizer O bagulho é vezê Eu tô Moro outro mapa rapidão Só pra o vídeo não ficar tão curto, mano Ficou bem Bora Vamos entrar em qualquer mapa aqui, ó Que mapa que a gente vê Primeiro que a gente vê, a gente entra Vai, procura Deixa eu ver Primeiro que eu ver, eu vou entrar Peraí, não Não DM, pelo amor de Deus DM, DM Primeiro DM Que a gente vê, que tiver vaga, a gente vai entrar Achei já Achei Uma DM aqui Só entra Ah, acabou Olha o mapa Olha o mapa Qual o mapa? Ah, tem uma vaga Eu vi, eu vi Tem aqui, tem aqui, ó Vai, vai Ah, mas tem uma vaga em cada time Não vou dar, não Hum, você não vai dar, não? Corta aí, ela também Procura, procura Procura, procura Procura, procura Procura, procura Ah, mano Vamos, vamos, caralho Porto A, acaba aqui, ó Serve? Serve tudo, serve tudo Ah, mas é uma vaga em cada... Não, vem, vem, vem É o time rápido É o que? Eu tô de vaga 4G, 1X5 É CF, né, caralho Dá gol, dá gol, dá gol É CF, cara Ai, caralho Como é que os caras falam um negócio desse, mano? Coloca 5, 5 Ah, porque dá lag, né? Ah, dá lag Eu preciso colocar a manhã É, dá lag Os caras falam que dá lag Eu vou jogar a blood strike, então, caralho O bagulho é doido mesmo Vamos lá, caralho Nossa, o cara sumiu Só vai, então O bagulho é VZ, viu? O bagulho é VZ Não importa o que vão dizer Vamos jogar contra a caveirinha Meu Deus Eu vi isso Eu vi isso, hein O cara fica muito perdido O cara ficou dançando com o cara, tá ligado? O cara fica muito perdido Ah, mano Olha o multa file do Rença, hein Toda vez tem que apertar a B Já pô, pegar o bagulho Isso, sim, sim Pega, Niga Pega arrombado Pega, Niga Mas eu ganhei dois A vez em mim Não, é pra matar na baroneta, meu irmão Ah, mas o cara tá, né? Não, que negócio de não tá nada, meu irmão É na baroneta Ó, no ar não Mentira, tecou, velho Tem um cara atrás de tudo 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 Ah, mano Tecou, velho Todo mundo ouviu que tecou a bioneta, mano Dei dois tiros no cara ainda Quebrei o Niga Que bonito agora Ah, Niga Não, Niga Olha o chat, olha o chat Eu tô vendo Não olha o chat, galera Tá vindo aí, né? Um salve aí pro low kill Moleque zica do baril É por isso que o cara pergunta Por que a gente não gosta disso Qual a necessidade que tem Do cara fazer isso? Nenhuma Nenhuma, mano Todo papato, velho Meu Deus Espera, espera É porque eu tô tentando Só na baroneta Ah, velho Eu tô tentando Só na baroneta, pô Eu vou tentar ir agora também Mas isso aqui tá difícil Só teca a minha baroneta, velho Dá raiva isso, mano Dá raiva pra cá, né? Ah, o cara aqui na baroneta Ah, deu uma bomba caralho, mano Mói a rombada Dá uma linha Carolão Ah, meu Deus Tá bom, né? É assim, né? Você dá um Eu dou um giro, você dá um Você dá um Eu complemento Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Ah, tem que eu Manjó de boina verde Manjó Caralho, cara colocou a crise, mano Nossa, o cara tá loucão de crise Boi, nigga Não importa o que vão dizer O bagunha é venzer mesmo, doina Opa Bora, nigga Bora, nigga Matou ninguém na baroneta, velho Matou ninguém na baroneta, mano Tô vendo isso Caralho Caralho Eita, velho Você deu um hide card De um cara bolado, hein Até foi tudo aqui, agora Matamos os caras na base Lá dentro da base Ah, mano Vixe É, muita Eu não consigo matar ninguém na baroneta Só teco Mais uma vez, vamos lá Tô correndo pra não morrer O cara aqui, ó Vamos lá É bioneta Sai, mano Deixa eu matar, caralho Eu tô matando tudo, velho Na moral Eu me escondi aqui, Josh Tá onde, meu amigo Eu aqui, eu aqui Ah, o cara me viu, velho Cadê, cadê, cadê Eu tava em cima do container lá da base Ah, achei um canto Ui, peguei Ui, matei É o quê? Mano, dei dois banhos de entrada no cara Pro cara morrer, velho Nossa, eu tava lá em cima do container Da base dos caras, velho Vem, nigga Vem, nigga Vem, nigga Vem, arombada Não, o cara não vem não, velho Olha que onde vai, ó Opa, fião Opa, fião Opa, fião Ah, maledito Nossa, tô 9 barra 8, mano Essa zoeira Olha onde eu tô Vamos, nigga Vamos, nigga Tô vendo aqui Onde eu tô, Josh Onde eu tô, Josh Cadê? Olha aqui Nossa, a arma é grande pra caralho, mano Toma Essa arma é muito grande, velho Parece que você tá segurando um... Com o braço de um poste, tá ligado Olha a base, arrombada Eu tô lá na base dos caras Ai, caralho Caralho Ah, velho Dei uma bala, mas o cara tem coisa A gente não vai tá na bala, velho O cara tá loucão na minha frente aqui, mano Oi, meu Deus Oi, meu Deus do céu, baby Na faca não, na faca não, João Baionete, é baionete Estou na base dos caras, velho Estou na base dos caras Tirando aqui, meu doente Eu tô... Aonde? Cadê? Cadê? Eu tava dentro da base dos caras Tirando aqui, cara Achei! Rui! Tem que o cara mata... Não! Arrombado Não, arrombado, mano Ah, mano Ah, não Louquinho Na moral, mano Estou dentro da base dos caras Tá falando o que, velho? Não, ele matou os caras Ele matou o cara Que é arrombada na baioneta Eita, caralho Granada, caralho Subindo aí Nossa, mas que o cara... Ah, velho Eu subi pela base Caralho Vamos lá, porra Essa eu tô matando, ó Nossa, eu tava atrás da parede, mano Como assim, mano? Opa Caralho, tá matando pra caralho Só trabalho com o HS Tá focado... Ah, mano E com o KS Agora os caras não são irmãos Me falecendo, mano Eu não consigo Trabalho com o KS, meu pai Joe Joe Pablito Escobali Presidente de la Colombo Esse arrombado não morre Caralho, é muito tiro Nossa, eu tô morrendo na faca Na faca Arrombado O cara é muito ruim, mano Meu Deus Boa Nem foi tu, lixo Meu Deus Nem foi tu que matou o cara Achei que ia ser tu Não fui eu Eu tô só falecendo 20 segundos Fica positivo, pelo menos Ah, derramit no cara, velho Eu pulei, dei uma bala Derramit, velho Vamos lá, cara Ai, 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 ai Ai, ai, ai Nossa, mas deu o cara sem querer Ai, ai, ai Fica positivo Ah, mano Dei um tec no cara aí Que tá roxando a nossa base aí É, clã Essa deu bom pra mim, velho Essa deu ruim pra mim, clã Quase ficou negativo Era pra gente parar no primeiro mapa, né Não, agora eu me redimiei 15, 14, 26, 12 Tozeira aí, galera Então é isso Espero que você gostou do vídeo, cara Se você gostou, você já sabe Descubra o seu like no vídeo Ajuda pra caramba o seu like O canal do Toys na descrição do vídeo Pra quem não conhece o canal do Toys Tava alternativo aí Hoje ainda, né, To Hoje ainda Acredito que sim O canal do Toys tava alternativo Já chega lá E dá aquele seu dislike Pra fortalecer É nóis Valeu Fui Tchau